Jailson Siqueiro, romântico e apaixonado 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 Jailson Siqueiro Jailson Siqueiro, romântico e apaixonado Meu bem querer é segredo, é sagrado Jailson Siqueiro, romântico e apaixonado Meu encanto Tô sofrendo tanto amor E o que é eu sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem querer é segredo, é sagrado Estar sacramentado Estar sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho o que é eu sofrer Tenho o que é de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer é segredo, é sagrado Meu bem querer é segredo, é sagrado Estar sacramentado Jailson Siqueiro, romântico e apaixonado 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 Enquanto o outro vir Mas quem sempre sofre tem que procurar Pelo menos vi achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul, azul da cor do mar Azul da cor do mar A marca da qualidade Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode outono voltar Pode outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa roça Para te dar Trago essa roça Para te dar Meu amor Não sei porquê Você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou A minha vida Viveu morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Gostava tanto de você 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 799-9876-7771 Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai minha estrela, iluminando Toda essa cidade com o céu de luz neon Seu brilho silencia todo o som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre penso em te deixar E é só você chegar A esquecer de mim Anoiteceu Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saigon Anoiteceu 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 Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saigon Anoiteceu Me disse adeus no espelho com batom Anoiteceu Vai minha estrela, iluminando Anoiteceu Toda essa cidade com o céu de luz neon Seu brilho silencia todo o som Anoiteceu As vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre penso em te deixar E quase sempre penso em te deixar E é só você chegar A esquecer de mim Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo como é bom Vir as estrelas na escuridão Vir as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saigon Anoiteceu 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 Jailson Siquelha Romântico e apaixonado É aquela que fere E vira mais tranquila A fome do povo Com pedaços da vida Uma dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Eu acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador Música E vira como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fé E começa a devorar Aço que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador Lê no Flávio A marca da qualidade E virá como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Afastado da terra Ele pensa na fera Que começa a devorar Que começa a devorar Aço que os anos irão se passar Com aquela certeza E teremos no olho Novamente a ideia De saímos do poço Na garganta do poço No voz de um cantador Música 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 Jailson Siquenha Romântico e apaixonado Música Linufla Estúdio Music A marca da qualidade Eu desço dessa solidão Espalho coisas surdo Um chão de giz A melos levameios todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A mil dias Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Música Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo barras de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Música Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona Voar nocaute Outra vez Acenda e fui acorrentado No seu calcanhar Meus indianos de boy Das over baby Lá e desplica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Conta o pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais No mais Tô indo embora baby No mais Tô indo embora baby No mais Tô indo embora No mais No mais Tô indo embora Tô indo embora No mais No mais Tô indo embora Jair Sossique, romântico e apaixonado Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volte atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Chega perto e diz anjo Se uma coisa louca Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Fica em silêncio Deixa o amor entrar Anjo 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 Ajo Anjo 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 Cristina, quanto tempo eu procurei Cristina Jailson Siqueira, romântico e apaixonado Com a boca na minha, seus olhos fechados são O meu maior momento, dito em silêncio Sua pele suave, sua mão que passeia em mim Igual o vento que toca as gotas de orvalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina O dia invade meu quarto Nem percebi que as horas que passamos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Oh não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Um abraço especial a toda a galera do hamburgaço Chama nós Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina 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 Te amo Jair Sossique Romântico e apaixonado Linda Só você me fascina Te desejo Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem conviver Vem Vem Nunca mais tenha medo, pois quem ama, tudo pode vencer Vem, vai ser diferente, o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me vende outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você E o parceiro Joelson também, o bar do Joelson, aquele abraço irmão Lindo Vlá, Estúdio Music, a marca da quadradora Vem, vai ser diferente, o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me vende outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda Contatos para shows 799-9986-2656-799-9876-7771 Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um tempo pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Veste de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Estes saudades nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Me enganando Deixe saudade nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Estes saudades nada mais O que é que os corações não são iguais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudades nada mais Por que é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Eu amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito O amor especial, meu parceiro Valtinho CDs Estoura mais aí, parceiro Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo Ter você é o meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Tra todo mundo ouvir Eu te amo e meu desejo E você é o meu desejo É o meu desejo Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Jair Sossiqueta, romântico e apaixona Um dia vestido de saudade viva Vai ressuscitar Casas mal vividas, camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta, de toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta, de toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Falou especial Com meu parceiro Lá do Birosca Drinks em Lagarto Aquele abraço pro meu parceiro João Zito Moral Lino Vila Estúdio Música A marca da guarda Quando a gente tenta, de toda maneira Dele se guardar Dele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar 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 Romântico e apaixonado E a noite no meu quarto Ela vai subir Posso passos na escada Vejo a porta abrir Um abajurco de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo O sol dá você O sol dá você O sol dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até o anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Lino Flash Studio Music A marca da qualidade Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Sol dá você Sol dá você Sol dá você Sol dá você E a noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah, menina veneno, menina veneno Jailson Siqueira, romântico e apaixonado Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim, não tem mais uma noite Não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai estar De um grande amor Igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo Te amo inteiro Minha galera massa da pizzaria Delírios também Aquele abraço a toda galera Jailson Siqueira, romântico e apaixonado Se eu te deixo, sei que vai estar Se eu te deixo, sei que vai estar Nenhum grande amor Igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo inteiro Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade Saudade é quem não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou adeus 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 Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém te deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no teiro de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica aí no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde um coração vazio Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Amei você Sem troca e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no teiro de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica aí no teu olhar tão frio Da beleza do teu corpo esconde Um coração vazio Um coração vazio Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Você fez esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro O que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro O que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Por você Aparências nada mais Sustentaram Sustentaram Nossas vidas E apesar de nove vidas Tenho ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Já eu só se quente Romântico e abaixou Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes Repertidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas E choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas No momento Pra se resolver depois Quantas vezes Quantas vezes nos fingimos Alegria Sem o coração Sobri Quantas vezes Nós deitamos Lado a lado Tão somente Pra dormir Quantas frases Foram ditas Com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes Nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar de mal Vividas Tem ainda Uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E vendo Onde a verdade Se escondeu Se encontro Alguma chance De juntar Você O amor E eu Lendo 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 Estúdio Music A marca Da qualidade Quantas frases Foram ditas Com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes Nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências Se encontra ainda Alguma chance De juntar Você O amor E eu Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar De mal Vividas Tem ainda Uma esperança De poder Viver Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E vendo Onde a verdade Se escondeu Se encontro Alguma chance De juntar Você O amor E eu Manda um alô Tudo especial A toda a galera De lagarto Meu parceiro Laudelino Confraria Paulistana Estoura nós aí Parceiro Faz-se Desse jeito Só você Sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida Pra viver Charminho doce Pedacinho De você Diz A frase Certa Só você Sabe Me abrir É só Assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê O tempo passa E mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E outra vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez Já e o sol Seguei Com o bântico E apaixonado É Quando se ama A gente finge Que não vê Que não vê O tempo passa E mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E outra vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Guarde um pedacinho De você A lembrar De mim A vida inteira Pede ao coração Não esquecer Nossas emoções E brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você Desabafar Um ombro Amigo Num cantinho Num lugar Numa cabana Impossível acreditar Quando se ama Por isso Tudo pode acontecer Acontecer Faço parte de você Quando o coração Decide Não tem jeito Sonho que sonhei Pra mim Sonhei pra mim Ovo de um amor Sem fim Nada poderá mudar O que tá feito Custe o que Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que Custe o que Custar Só quem ama Não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Por isso Tudo pode acontecer Acontecer Faço parte de você Acontecer Quando o coração Decide Não tem jeito Sonho que sonhei Pra mim Sonhei pra mim Como de um amor Sonho que sonhei Nada poderá mudar O que tá feito Custe o que Custar Nem que eu leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que Custar Custar Só quem ama Não se cansa De esperar Custe o que Custar Nem que eu leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que Custar Custar Só quem ama Não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo